Depois de três meses de queda na B3 e desse nosso outubro vermelho, existem muitas ações descontadas e até precificadas com valores próximos ao da crise do coronavírus, né? Quais são as oportunidades que você identifica como mais promissoras para esse momento? Seriam as malcaps, as blue chips ou uma carteira de valorização ou ativos focados em dividendos? O que pode pesar na hora de olhar para tantos ativos baratos? Olha, na verdade, eu acho que o ponto principal é o investidor ter uma estratégia concisa e que ele pense antes desses momentos. Na verdade, esses são os momentos de agir com base no que foi planejado antes, não necessariamente momentos de se planejar. Agora, se tu me perguntar onde a gente vê possibilidades, eu acho que a gente tem boas empresas, blue chips, que estão negociando a patamares de preço extremamente baratos. Porém, não vamos esquecer que existe um motivo para isso. Se pegar, por exemplo, o próprio Banco do Brasil que eu já citei, um ativo negociando abaixo do seu valor de patrimônio, em teoria, significaria, no caso de Banco do Brasil, eu comprar uma moeda de R$1,00 por R$0,67. Por quê? Porque o valor contábil do banco é 33% acima do que está negociando hoje. Então, ele está negociando a 67% do valor de patrimônio. Poxa, isso daí poderia ser uma grande oportunidade. Porém, o investidor precisa levar em consideração também o risco que ele está correndo. Afinal de contas, é um banco que tem uma forte intervenção estatal e a gente sabe que em ano eleitoral a gente pode ter algum tipo de manobra utilizando o banco para facilitar a vida do governo. No mesmo caso, a gente tem as ações da Petrobras, que antes dessa queda já estavam negociando perto de uma vez o valor patrimonial. A gente tem um dólar muito elevado, a gente tem um barril de petróleo que aparentemente deve continuar numa tendência de aplicação mais alta e a gente tem a empresa muito descontada com relação aos pares internacionais. O porém é o mesmo, risco político envolvido. Então, acho que esses dois casos que eu citei poderiam ser grandes oportunidades, caso as coisas se desenhem de uma forma mais tranquila daqui para frente, porém o investidor tem que ir quanto aos riscos que ele está correndo. Outras também poderiam ser casos de empresas dolarizadas, que a gente tem, por exemplo, proteína animal, caso da JBS. Artigo dolarizado, sem substituto óbvio, demanda crescente em especial na Ásia, isso olhando para médio e longo prazo. Acho que essas empresas que estão ou muito superiadas ou empresas exportadoras de commodities no Brasil poderiam configurar boas oportunidades.